Com 16 anos eu assumi, o meu pai arrendou uma fazenda aqui em Tangará e eu assumi e estou lá até hoje. Na verdade, assim, nós somos um grupo, né? Eu, meu pai, minha irmã, meu irmão. Daí eu cuido da lavoura, meu irmão cuida do gado e minha irmã é financeira. A agricultura está no sangue, né? Desde pequeno, mexendo, né? Estamos aí até hoje. Ultimamente, mancha-alvo e cercóspera. A cercóspera vem crescendo bem. É o que mais está incomodando. Foi feito quatro aplicações de fungicida, todas com Niseb Gold. Você vê uma lavoura mais sadia, né? Chegando mais uniforme, sem desfolha prematura. Uma uniformidade da lavoura, às vezes, chega até a alongar o ciclo da soja, né? Na verdade, não é alongar. Deixa ela no ciclo certo, sem antecipar. Como a gente já vem usando há quatro anos o Niseb Gold, né? Sempre tem um resultado bom, comparado com quem não tem usado ali do lado, né? Em torno de dois, três sacos a mais, sempre. Na média da fazenda. É um produto muito bom, que vem complementar ali o manejo das doenças da soja. Eu sou um produtor Gold porque tivemos um bom controle na doença de final de ciclo. Niseb Gold. Liderança conquistada com produtividade. Atenção! Produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula.